Algo aconteceu aqui agora, a capiceira da ponte que liga Niterói ao centro, uma moto, bombeiro, não sei nem o que ainda, uma pessoa caída, uma pessoa caída ali, não sei se grave, não sei se homem ou mulher. Ah, não está sentado, graças a Deus, não corre risco não. Na capiceira da ponte do bairro Niterói para o cinema. A moto, não sei se bateu com o outro, foi agora nesse momento, eu saí do salão e vi. Bombeiro está dando os primeiros socorros. Complicado esse trânsito, essas motos, não é complicado mesmo. Bateu no carro não, bateu de moto, a moto bateu na bicicleta. Olha só, bombeiro está dando os primeiros socorros. Minuto bombeiro, não sei para que, vamos ver. É um rapaz, pelo menos estou vendo um só sendo atendido pelo corpo de bombeiro. Está bem, está sentado, está relativamente bem, está sentado. Mais bombeiro chegou. O trânsito nosso está um problema, está um perigo. Está sendo socorrido pela compra de bombeiro. Aparentemente está bem. Vamos ver se ele vai entrar no carro de bombeiro. Está do outro lado da pista, não dá para saber quem ele, esse aqui é o rapaz. O pessoal começa a aglomerar em volta, fica difícil fazer a filmagem. É, agora fala assim, caiu, ativado? Não.